Música Foi na noite do dia da criança, esta sexta-feira, dia 1 de junho, que vários atores da série 3 de Abre aspas, morangos com açúcar, fecha aspas, voltam a estar juntos. Há 13 anos, em 2005, estreou a terceira temporada de, abre aspas, morangos com açúcar, fecha aspas, e, mais de uma década depois, o elenco da série e da estação de que a luz de baixo decidiu juntar-se esta sexta-feira, dia 1 de junho. Foi no dia da criança que Sara Prata quis organizar um jantar com alguns dos atores para recordar os velhos tempos. Mariana Monteiro, Sara Prata, Diana Chaves, Sônia Brasão, Vintem, FF, Inês Castel Branco, João Cajuda e muitos mais atores estiveram presentes nesta, abre aspas, reunião, fecha aspas, de amigos e colegas. Nas redes sociais dos atores foram partilhadas várias imagens e vídeos onde a boa disposição foi notória. O sumo do famoso, abre aspas, bar do Fred, fecha aspas, morangue ice, também, não faltou. Todos beberam e lembraram os tempos em que iam ao bar depois das aulas e onde faziam festas. As músicas de FF, B, Z, R, T e do genérico da série, também, foram recordadas e cantandas por todos. Espreite também, abre aspas, morangos com açúcar, fecha aspas, juntos de novo. Veja as imagens na nossa galeria. Vintem, FF, B, Z, R, T, 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 R,